Finalmente os fãs de Dying Light 2 tiveram seus pedidos atendidos e os seus desejos realizados Eu estou falando aí de uma das mecânicas que vimos e nos apaixonamos na gameplay e no trailer da E3 E também uma mecânica que já existe na franquia Dying Light desde o seu primeiro game Eu estou falando aí da mecânica da faca no outdoor E também do arremesso, da possibilidade de arremessar armas corpo a corpo em zumbis Então para você que quer saber como funciona e como realizar essas façanhas e ativar essas mecânicas Vamos iniciar aí primeiramente pela mecânica da faca no outdoor Tudo que você precisa fazer é ganhar altitude, seja pulando de um prédio ou utilizando o próprio parapente E você vai ver um outdoor desses gigantescos, quanto maior melhor Então você vai simplesmente se chocar com ele Só que no momento que você se chocar e atingir o outdoor Você simplesmente vai pressionar o botão que ativa o parapente No PS4 é o botão quadrado No PC é a letra Z e no Xbox é o X Não tem segredo, é bem fácil Assim como a mecânica de arremessar as armas corpo a corpo Tudo que você precisa fazer para ativar as mecânicas de arremesso das armas corpo a corpo É pressionar dois botões Ao mesmo tempo O botão que ativa o sensor de sobrevivência Aquele sensor que rastreia e identifica objetivos e inimigos E também o botão de ataque Mas eu recomendo muito que você utilize o botão de ataque primeiro Pressionando e segurando Pois assim você conseguirá mirar e obter uma maior precisão Logo após você manter pressionado o botão de ataque Você simplesmente pressiona o botão que ativa o sensor de sobrevivência Então no PS4 esses botões são respectivamente o R2 e o R3 No nosso querido Xbox você vai pressionar o botão RT e o botão do analógico R Já no PC você vai apertar a letra Q e juntamente com o botão do mouse esquerdo E é isso, é bem fácil, é bem simples Mas não é especificado pela própria Techland Então muitas pessoas ficam perdidas Esse vídeo só foi feito porque muitas pessoas na live pediram para eu trazer Explicando aí como funciona essas duas mecânicas Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado E eu espero ter ajudado vocês Valeu, fui